Bom dia, bom dia, 6h03 da manhã, 12 de maio de 2020, quarta-feira Mais um vídeo aí pro canal Jonas Marteleto, consegui chegar Hoje eu estou conseguindo fazer o que eu queria fazer ontem Quem assistiu meu vídeo ontem vai entender aí que eu tive aqui Mas num horário excedido né, aí ó Ainda queria ter vindo um pouquinho mais cedo, porque Essa claridade aqui ela estaria mais baixa Aqui estaria mais escuro, mas eu conseguia filmar aqui melhor, mas tá bom O céu estava com uma cor meio rosa ali, eu vou tentar filmar, fica um pouco claro Mas eu tenho que mostrar as belezas Quem não conhece o canal, eu moro no município de Aperibé Eu estou alguns dias aqui em Cambuci Estou aproveitando e jogando conteúdo legal pras pessoas verem aí Porque aqui em Cambuci é extraordinário as paisagens Estou aprendendo ainda, meus vídeos não são editados Entendeu? Então eu vou sempre no improviso Até arrumar um mecanismo que eu vou estar editando e levando melhor Aqui ó, já falei em outros vídeos no canal Tá vendo essa torre aqui? Se eu não me engano essa torre é da Tim Inclusive estou até fazendo uma propaganda gratuita, não ligo pra isso Eu tenho planos ainda, essa semana eu estar fazendo vídeo lá Vamos ver como é que fica as coisas Preciso de algumas respostas hoje de trabalho Pra saber o agendamento, pra me entender se eu vou poder ou não Esqueci de trazer meu pau de selfie que eu trago Eu consigo posicionar melhor pra vocês e trazer uma melhor imagem Esse vídeo é rápido, vou tentar fechar ele com 5 minutos Vocês estão percebendo? As cadeias de montanha, muita montanha É... fazer uma reflexão rápida Eu tive aqui ontem aqui Sentiu uma energia muito... muito... como é que eu vou dizer? Muito top aí, um cachorro Às vezes as pessoas não tem esse sentimento Exemplo, cria um animal de qualquer maneira, bate e tal, tal, tal Nunca vai sentir isso, tá? Porque... é tipo o que o animal sente E se vocês não percebem Creio que não são todos, alguns Que todo ser que está na Terra é feito por quem? Em Deus Então se a pessoa crer em Deus Você vai entender que ele manda em tudo É... minha avó ontem estava contando uma história interessante Ela estava num local aí, uma cidade uns anos, muitos anos atrás E um cachorrão bravo veio pra cima dela E ocasionou o que? Nada Do nada o cachorro parou na frente dela Não atacou, não fez nada A dona assustada, achou que ia machucar minha avó e tal Mas o que houve na situação ali? É a fé da minha avó e... Entender que o cachorro é comandado por quem? Quem inventou o cachorro? Deixa vocês refletirem Então, já aconteceu isso comigo já Eu vindo aqui em cima nesse local aqui Pegar um poder espiritual É isso que eu vim fazer em Cambuci É... Cambuci tem uma energia muito, muito legal É... eu fui criado nesse lugar Fui criado lá nos Vazes Eu morei até 8 anos de idade nos Vazes Morei aqui no Morro do Gil Que é onde eu se encontro aqui agora É só descer um pouco ali Isso tudo em 1995 Quando eu fui em 96, mudei pra Peribé Né? Eu mudando pra Peribé Já rodei em vários lugares, entendeu? Em 2003 já morei em Seropédica Já morei em Santo Antônio de Padra Já morei em Talcara Já morei em Distrito de Talcara Então eu já rodei bastante lugares Trabalhando Já trabalhei em... 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 Aquele distrito ali perto de Santa Cara Guaxindiba Que pertence ao município de São Francisco de Itabapuana Alô São Francisco de Itabapuana Se alguém conheceu o canal aí É... Assisti Manda um abraço a todos aí É... Deixa eu tentar lembrar alguns locais Eu não tô lembrando Já morei em Campos dos Goitacazes É... Tô lembrando Já trabalhei em Itaboraí Que era um bairro lá chamado Manilha Isso em 2010 E... O que que eu tô dizendo aqui? Muitas pessoas brincam comigo Jônio, você é cigano Não, a questão não é ser cigano A questão é o seguinte Cada... Cada momento da sua vida Você tem que tomar a decisão Exemplo Hoje eu estou aqui Correto? Mas hoje Se não existisse pandemia Eu poderia estar em outro estado Entendeu? Então a gente tem que pegar isso Como aprendizado Desculpa Tá tremendo Mas ó Que espetáculo, hein? Que amanhecer, hein? Que espetáculo Eu tô muito feliz De ter vindo pra gravar essas imagens Eu tô com pouca carga no celular Vim correndo Pra pegar essas imagens O que eu tenho que falar pra vocês é isso É... Entenda o que eu tô falando Eu não sou o dono da verdade, tá? Mas entenda que tem uma força É... Acima da gente Que comanda isso tudo aqui Mas as pessoas que podem não estar compreendendo O que eu tô falando Só vai compreender quando sentir Eu já tive experiências disso Tá? Em meu canal agora Eu vou focar sempre em coisas da natureza Eu vou focar em coisas turísticas Tá mostrando locais Pras pessoas conhecerem Brasil afora Onde eu estiver passando Qualquer cidade Eu vou gravar Nem que seja um minuto Tá? E vou focar em vídeos antigos, tá? Tô procurando hoje um cara aqui Ele é fotógrafo Vou procurar ele Ver se ele apoia o meu trabalho Já consegui um apoio muito top Que é lá de Itaço Fragoso Maranhão É uma cidadezinha do interior lá Do... É o Real Boys A gente tem um projeto no YouTube Forte aí E ele... Ele já tem mais de 14 mil inscritos, né? Então ele vai ir pro meu grupo lá Pra... Tá ajudando E... Fazer um convite aí Projeto 259 Ou seja Projeto 259 A gente tá fazendo treinamento lá no grupo lá Tudo gratuito Não paga nada Não tem esse negócio de Ah, vem fazer Pagar curso Não Você não vai pagar nada Você vai ficar no grupo Vai aprender Hoje quem é o treinador lá sou eu E vou tá convidando o Real hoje Conversar com ele certinho Pra ele também me ajudar nos treinamentos Gente, eu entrei nesse ramo aí Em 2014, né? Esses tempos atrás eu cometi um erro aí De falar o nome da empresa aí Num grupo aí Me entenderam todo errado Falaram que eu tô vendendo curso Falaram que... Que eu isso, que eu aquilo Falei, pelo contrário Eu tô dando treinamento de graça Isso toma o meu tempo Eu ajudo as pessoas de graça E eu não tô vendendo curso nenhum Pelo contrário Eu estou dando conhecimento de graça Coisas que as pessoas não fazem Se Deus, se Deus Me dá o conhecimento de graça Pra que eu vou cobrar Dar o conhecimento às pessoas? Eu encerro por aqui Se inscreva no canal É... Tudo no improviso, né? Então eu fico procurando palavras aqui Pra falar com vocês Deixa eu sair mais aqui, ó Vou focar aqui agora Pegue seus problemas hoje Como esse sol que tá vindo Amanhecendo Chegando, ó Em todos os cantos do mundo Entendo uma coisa Tá difícil? Tá Mas se eu contar minha vida Pra vocês essa noite Você vai falar assim É... Tá difícil pra mim Mas pro Jonas também tá Mas eu tô aqui firme Forte E passando essa mensagem Maravilhosa pra vocês E trazendo essa imagem Maravilhosa pra vocês Fiquem todos com Deus Desculpa de qualquer coisa Respeito qualquer crença, tá? Mas... É impossível dizer Que Deus não existe Se inscreva no canal Dei like Compartilha Mandar um alô aí pra Euzi Lá de Cachoeira Itapemirim Espírito Santo Mandar um alô pra Giane Lá de Itaguaí Se eu não estiver enganado Eu falei o nome do município certo dela E outras pessoas Que eu vou estar falando em outros vídeos Genilso Lá do Maranhão Esqueci o nome da cidade dele São parceiros meus Que estão fazendo um trabalho enorme no YouTube E o meu projeto É pra ajudar pessoas que querem crescer Tanto no YouTube Como em outros projetos A gente crescer unidos Sem estar cobrando nem um real Não tem negócio de cobrar não Eu tô esperando que lá pessoal Só um segundo Deixa eu pausar o vídeo aqui Olha lá o sol vindo Não vou pausar o vídeo mais Olha lá ele vindo É isso que eu queria pegar Deus é tão bom que eu pego ao vivo Olha lá o sol subindo Olha que lindo isso Olha eu não posso pausar esse vídeo mais gente Que cena maravilhosa Eu vou deixar esse vídeo agora E ir até onde der O sol subindo Às vezes eu não vou conseguir captar direito Deixa eu abaixar aqui Eu tô conseguindo ver ele vermelhão Mas às vezes pra vocês não Ah tá vou virar um pouquinho aqui Olha lá que lindo Maravilhoso Deixa eu só pausando E voltando As pessoas aí que podem estar sofrendo de depressão Alguma coisa Vou deixar o whatsapp aí DDD22 997 92 É peraí DDD22 997 92 0678 É uma cena tão linda que eu tô vendo aqui Que eu tô perdendo Às vezes o que eu vou falar Olha lá ele tá vindo agora Vai começar a vir uma luz muito forte Eu vou encerrar Gente ganhei meu dia Posso falar que eu ganhei meu mês Vendo essa cena aqui agora E naquele nascer de sol ali Eu já entendi uma mensagem de Deus Eu não posso falar uma coisa íntima Lógico Mas ó Que que é isso cara Pelo amor de Deus O segredo pra você ter sucesso No seu negócio Eu vou falar que agora Se você crer em Deus Obedeça ao Pai Quem seria o Pai? Deus É só você obedecer ele Que ele vai te dar tudo Mas tá tudo claro Não Vai ser Fácil Nós temos que o que? Ser fortes Quanto mais problema Mais força A gente tem que ter Que isso cara Que cena linda Obrigado Obrigado a todos que assistirem É Aceito sugestões de vídeo Eu tô correndo atrás Olha eles ali Os cachorros O cachorro que apareceu No meu vídeo ontem Só que ele tá animado Ele tá com outros cachorros Aqui Ele não vai vir aqui agora não Passou um aqui Vai passar o outro Ó Aí ó Tudo feito por Deus Eu creio que foi né Deus já me provou né Gente Encerro por aqui Sempre assim né A gente quer programar uma coisa Fazer um vídeo curto Mas não tem como Com a paisagem Uma cena dessa Eu vou fazer vídeo curto Como Não tem como Olha aí ó Encerro por aqui Amém Amém Amém